Nós sabemos que a Taça BH agora vai ser o medidor de febre de tudo aquilo que a gente plantou até agora. Fizemos um baita de um primeiro semestre, claro que momentos de construção, momentos de muito trabalho, momentos até de dispensa e qualificação do grupo para a gente hoje chegar no ideal que nós estamos. Os jogadores que pegaram a seleção brasileira, então é um grupo que evoluiu muito dentro do processo. E a gente sabe que Gradisca foi um bom trabalho que nós fizemos, infelizmente o título não veio, mas uma segunda colocação com trabalho, com uma competição tão qualificada daquela, nos deu hoje parâmetro para fazer uma boa competição paranaense, que está sendo prova disso, a primeira colocação agora na segunda fase, agora é uma busca pela semifinal. E a gente está indo com o propósito para a Taça BH, sabendo que para o processo de formação é totalmente importante esses jogos de alto nível, principalmente com os times que nós vamos pegar agora na BH. A gente sabe que para um processo de formação exige muita qualificação do trabalho, muita qualificação da metodologia e isso hoje a gente está vendo muita mudança em relação ao que a diretoria está colocando para a gente, o pensamento, a filosofia. Nós estamos reunindo toda segunda-feira para definir conceitos, com essa preocupação justamente de fazer o Curitiba maior, de fazer com que o clube evolua nas suas capacidades, enxergar o futebol como um jogo sistêmico, como um todo, não dividir ele em todas as áreas preocupadas. Acho que isso é o mais importante. Obrigado. Obrigado.